Este 24 de junho, não te perda meu partido de despedida. Vão a vir um montão de amigos a compartilhá-lo comigo. Olá pra você que é fã de esporte, você ligado nos canais ESPN e Star Plus, seja muito bem-vindo, Lionel Messi. Vamos apresentar pra você uma festa nesse sábado à noite, hein? Nos embalos de sábado à noite, temos a despedida de Maxi Rodrigues. No estádio em Rosário, Colosso Marcelo Bielsa, Lionel Messi, convidados de luxo. Messi, que vai jogar no Inter Miami, passando dias na Argentina. E olha a festa que a torcida faz quando o Messi pisa no gramado, gente. Olha que coisa absolutamente louca que está acontecendo, hein? Mais de 40 mil pessoas. É a despedida do Maxi Rodrigues. Lionel Messi sendo ovacionado o capitão campeão do mundo da seleção da Argentina na Copa do Mundo do Catar. Capita Héctor Baldassi, saída para a seleção da Argentina. Bom, primeiro cartão, seu juiz, como assim? Ele foi vice-campeão da Copa das Confederações com a Argentina em 2005. Foi técnico da Argentina de 2004 a 2006, o José Peckerman. E ele que levou o Maxi para a primeira Copa, a Copa de 2006. Ele falava também, antes do jogo, de toda a geração que ele trabalhou. Foi campeão de torneios ainda de base, né? Sub-17, sub-20 e tal. Queridíssimo pelo torcedor argentino, de forma geral, um maestro, né? Aí o Messi. Gol! Messi! Da Argentina! Lionel Messi! Lapuga! Deixa o dele no cantinho esquerdo do goleiro Vidjar. Lionel Messi! Na noite de gala, na despedida de Maxi Rodrigues. Ó o Messi, ó. É, vilha! Vai buscar, vilha! Lionel Messi! Na noite que ele completa 36 anos. Na noite que ele faz aniversário. Lionel Messi! Tem 45 anos de idade. E jogou no Newells também, de 2004 a 2008. Tem uma história no Newells Old Boys, o Vidjar. Burrito! Olha como ele manda essa bola, vai à direita, o Trezeguetava ali. E a bola vai pra fora. O Andurra fez só golpe de vista. O Andurra é mais um jogador que ainda está em atividade, assim como o Pablo Pérez. Defende as cores dos estudiantes, o clube dos seus amores. Mas é amigo de seleção de muitos anos aí do Maxi Rodrigues. É um dos poucos em atividade. O Mariano Andurra. Batistuta. Aí o Scaloni chegando, ó. No carrinho ali para dar o combate o Scaloni, mandando a bola pra fora. Aí o Sorin. Fechando para o D'Alessandro. Gago. Messi. De Maria. E o gol da Argentina. Tinha que ter gol dele, né? Claro. O cara é o dono da festa. Maxi. É, olha o sorriso dele. Tinha que ter gol dele, né? Ele vai jogar um tempo com a seleção da Argentina, outro tempo com a seleção do Newells. Com o time do Newells Old Boys. O Héctor Baldassi confirma o impedimento aí, hein? Aí o Lionel. Simplesmente Messi. Joga para a Di Maria. E aí o gol deixou, o Saviola deixou passar. E aí o Maxi de novo. Agora tem que valer, né? Porque o gol dele agora há pouco não valeu. Anularam o que ele estava impedido. La Fiera apareceu e guardou dele. 2 a 0 para a Argentina, Lúcio. Nada mais rosarino, né? Cruzamento de Maria. Chega Maxi Rodrigues de perna canhota. Bota ela para o fundo da rede. Bateu o Justo Villar. Sorriso no rosto. Uma tremenda festa. A gente vai chegando já, possivelmente, aí no final da primeira parte. em um dos quartos que a gente vai ter. Outra bola para dentro. E aí agora o Vidjar trabalhando, né? Aparecendo um pouco mais. Agora o goleirão paraguaio para fazer a defesa. Aí o cambiaço tocando na frente. Aí o cambiaço tocando na frente. Falta para o time do Newells. Eu não sei se é o Fábio Aurélio. Eu acho que é ele mesmo, hein? A gente tinha uma prévia. É ele sim. Agora é ele mesmo. É ele mesmo. É o Fábio Aurélio. O companheiro de Liverpool. É isso aí, o brasileiro. O cara meteu a mão na bola. Isso é pênalti, hein? Olha aí, ó. E vai o Batistuta para a cobrança. Aí vem para a cobrança. Bate. Batistuta. Gol! Do Neos Old Boys. Batistuta. 54 anos. Ele volta ao estádio 30 anos depois. Ele volta a pisar nesse gramado. O Lúcio vai ter mudança já já aí, Lúcio. Vamos ver se ele para o jogo. Opa! Quase um golaço. Cambiaço aparecendo para fazer o corte ali atrás. Cambiaço, cara. Cambiaço está com 42 anos de idade. Cambiaço. River Plate. Real Madrid. Inter de Milão. Todos com um currículo muito pesado. Aí o Paredes participando também. Chutou ali. Foi a Lúcia. É isso ali? O Lúcio. A Lúcia está com a camiseta do Neos. Tem a Lúcia e tem o Lúcio, né? O Lúcio. É o nosso estiloso comentarista. Ó o Messi. Messi, 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 Messi. Messi! Gol do Messi. O segundo gol dele na noite. Gol na festa de Maxi. Do Maxi Rodrigues. Tem até uma musiquinha para ele na Argentina lá. Na, 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 na. Na, 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 na. E, 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 e. Os caras cantam lá, rapaz. Quintanita. Lucha. E a Lucha mandou para fora. E a Lucha mandou para fora. Mais uma vez, Lucha. Será que vai ter gol da Lucha? Opa! E o gol do Nils! Gol do Nils Old Boys! Mais um do Messi. Simplesmente, Lionel Messi. Estou falando, bota o Messi em campo, cara. O cara vai... Ele quer... O instinto matador do cara. Olha aí, ó. Que golaço do Messi. Mata no peito do... Golaço do Messi, sem deixar a bola cair. Quem dá a bola para ele é o Paredes, ó. Bom, acho que o Héctor Baldassi terminou o primeiro tempo aí, ó. É exatamente isso. Será que vai trocar o árbitro? Ah, ele vai expulsar! É o nosso amigo influencer. Muito bem. Começa a segunda etapa. Vamos lá. Fã de esporte acompanhando o segundo tempo em ação. Opa! 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 Maxi, quase o gol dele com a camisa do Nils. Aí o Maxi. E a bola vem nas mãos do goleiro. E a bola vem nas mãos do goleiro. E ali o Maxi Rodrigues voltando para ajudar Até o Hector Baldassi participa da festa Olha aí, olha Até o Juizão Que isso? Ih, rapaz, derrubaram o Hector Baldassi ali Botaram o Hector Baldassi no chão Pode encerrar e mandar E ir embora para casa, hein Aí o Maxi vai dar cartão amarelo Agora uma coisa tem que ser dita, né, Lucho? E aí, o que que tá... Pegou o Mano? Bom, o Baldassi tá dizendo que é pênalti pro Nils, hein Se é pênalti, o Maxi tem que bater, não, Lucho? Vai autorizar o árbitro, vem pra bola Escocó, bateu Gol do Nils, Old Boys E que cobrança maravilhosa Que cobrança fantástica do Escocó E a gentileza do Maxi ali, hein, Lucho? Ele deu a bola pro Escocó, né? Bom, se botasse três goleiros ali Eles não conseguiriam chegar nessa bola Companheiros da vida ali do Nils, Old Boys, né? Bom, e o Nils vai empatar, ó Ó o Maxi aí, ó Ó, ó Gol do time do Nils Claro que tinha que ter gol dele, né? Dele, La Fiera Maxi Rodrigues Ele deixa o dele Marcou pela seleção argentina E agora pelo time do Nils Olha aí, perceba que eles estão deixando pra terminar em gol, ó Aí, ó Toca pra filha E o gol Alma Gol Da filha mais velha Alma Que coisa espetacular, hein? Olha, você que tá no Star Plus com a gente acompanhando isso aí Cara, uma lição, é um exemplo Olha aí, rapaz Que golaço do Nils Ô Lúcio, tem que estar preparado você Daqui a pouquinho você vai narrar um gol, hein? O Escoco Que golaço do Escoco, hein, Lúcio? Golaço Golaço do Nath Escoco Campeão também em 2013 com o Maxi Recentemente aposentado Toca a bola Toca a bola O time do Nils O jogo de 10 gols até agora Aí segurando a bola o Maxi Tiana Altiana É A caçulinha do Maxi fazendo o gol também Assistência do pai, ó Ó, já teve o gol da mais velha, da Alma Sete a quatro Cinquenta e seis gols Penharol Quarenta e nove jogos Dezesseis gols E fecha a conta de 2019 a 2021 Com setenta jogos E dezoito gols Além da sua passagem na seleção argentina Onde foi campeão do mundo sub-20 Em 2001 Cholo Posse Fazendo de cabeça Para a seleção da Argentina Que coisa espetacular, olha A camisa que o Maradona vestiu no Nils Aplauso do Messi E a